O curso de gerenciamento de projetos é focado em pessoas que já são gerentes de projetos, líderes, coordenadores de projetos em suas empresas ou que almejam ser. O curso de gerenciamento de projetos é baseado nas melhores práticas propostas pelo PMI, pelo Project Management Institute, e por outros institutos de gerenciamento de projetos também, como o IPMA ou o APM. E a ideia é passar por todo o ciclo de vida de um projeto, desde a iniciação, o planejamento, a execução, de forma que o aluno tenha a chance, tenha a oportunidade de conduzir esse projeto, esse programa também, da melhor forma possível, com a satisfação do cliente, que é o objetivo maior. O corpo acadêmico é formado por professores com elevada titulação acadêmica, além da parte prática, a FGV conta com uma série de livros em gerência de projetos, ou seja, os próprios professores fizeram uma série que acompanha os cursos, acompanha as disciplinas. Toda a parte acadêmica o aluno acessa online, ou seja, provas, pedidos, requerimentos, tudo é feito de maneira automatizada, o que facilita muito a vida do aluno. É importante que ele exercite e é importante que ele veja, tangibilize o que está fazendo. O objetivo é que o aluno seja capaz de gerenciar tanto projetos como programas, de um ponto de vista executivo, ou seja, a visão que é passada é uma visão generalista, porém, com uma série de técnicas, ferramentas e processos que o embasa a fazer isso com maestria.